Bem-vindo ao canal AdredGames, hoje a gente vai de Ferrari Sub. Olha aqui, Ferrari tirada, galera. Eu vou pegando aqui uma pista... Provavelmente já escorregadia, que tá numa época de inverno, a pista tá molhada. Vamos pegar trecho de gelo, provavelmente. Vamos ver se a gente consegue... Não dá bem, a gente ainda não conseguiu chegar nenhuma corrida em primeiro, hein? Será que vai ser com essa Ferrari? Vamos melhorar aqui em posição. Com três voltas. Gastando na quarta colocação. Fazer um pouquinho devagarzinho, vamos derrubar. Vamos tentar pular com a segunda posição aqui na curva. Boa! O limpador do carro não ligou ainda e a gente já tá com uma visão meio complicada aqui, hein? O vidro já tá bastante molhado. Perdi só o bate de frente, olha o reflexo, cuidado. A Ferrari já tá na primeira e na segunda colocação, a Ferrari na nossa frente. Vamos tentar passar. Deixa seu like aí. Compartilha, se inscreva no canal. A gente vai trazer só máquina nervosa. Olha o painel dessa Ferrari que bonita. Vamos lá na terceira marcha ali, ó. Deve ser muito analógica, marcha digital. Chegando. Conseguimos aqui ultrapassar. Primeira colocação. Segunda volta. Vamos levar com calma. Não tá escorregando muito essa pista. Prova fechada. Com calma, tracionar bem. Acho que vai ser a primeira vitória, hein, galera. Vai ser a nossa primeira vitória aqui no Forza Horizon no canal. Na câmera interna, hein. Show de bola. Vamos lá. Até 200 metros pra gente concluir. Já vamos cruzar aí. Abrir aqui a última volta. Quase aqui pra abrir a última volta. Estamos abrindo a última volta agora. Estamos com uma boa distância. Opa! Uma boa distância da Ferrari que tá na segunda posição. Vamos embora. O carro tá saindo de traseira. Vamos segurar aqui. Devagar. Contornar. Porque eu acho que é difícil. Isso está com corregadia. Não dá pra acelerar tudo o carro nesse lado. Escapa. Vamos pegar aqui. Vamos ir na curva aqui. E só, com calma, tem que abrir uma boa distância. Isso aí vai muito tranquilo. O carro está muito feio. Aí, primeira colocação. Vamos ver como foi o replay. Essa é a nossa Ferrari Vermelhinha, bonita, hein? Vamos trocar aqui a câmera. A gente ali de óculos, de bonézinho, porque o sal estava pegando bem na nossa cara, né? Olha como a galera troca a tinta na curva, hein? A gente também deu um papãozinho na Ferrari, hein? Não foi o que foi bom. Nossa, olha a filha de carro que estava atrás da gente. Ficou complicado, meu. Ficou complicado. É que a gente já estava na segunda posição, mano. Não vou replay até a hora que a gente consegue, até a passagem para assumir a ponta. Mas vai deixar o seu like aí, compartilhe o vídeo. Deixa aí o carro que você gostaria de ver em nossa próxima corrida. Deixa aí no comentário o nome do carro, se quer. Se você quiser também colocar a cor, pode colocar que a gente também pinta o carro, a cor que você quiser. Acho que vai ser agora, hein? A outra passagem. É, a gente pegou um barco ali na reta e mandou o outro. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.